Parcerias público-privadas e investimentos em setores como infraestrutura e energia renovável foram temas das reuniões Os representantes diplomáticos dos dois países destacaram as boas relações existentes Caso da Alemã Basf, que inaugura o novo complexo acrílico Empresas de Singapura investem no estado em áreas como processamento de cacau e construção A ideia é avançar em novos projetos Foram discutidos e abaria o interesse do estado nos principais projetos que hoje são prioridade Desde as PPPs, desde os investimentos de infraestrutura Mas também na questão de outros investimentos que também geram emprego Como a atração de novas fábricas, etc